Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta. Eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitórias e abundância. Deus, Ele planejou para você isso. E eu quero te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Esse é o vídeo 3 e eu quero te fazer logo uma pergunta. Alguém já te humilhou? Vou te falar uma coisa, jamais humilhe alguém, pois além de não sermos melhor do que ninguém, nunca saberemos o dia de amanhã. Alguém já te humilhou? Alguém, sei lá, te zoou, somou de você, te desdenhou? Então, eu descobri uma história de um rapaz bastante, mas bastante humilde. E esse rapaz, ele amava uma menina bem rica, uma menina bem de vida. E esse rapaz, um dia, teve que se encorajar e tomou coragem de falar. Uma pergunta, um pouco sem jeito e falou bem baixinho. Você quer casar? Você quer casar comigo? Quando ele fez essa pergunta, a garota deu aquela risada, bem sarcástica. sarcástica, mas caiu engargalhada, kkkkkkkkkkk, ô meu querido, negativo, olha, até gosto de você, somos amigos, impossível da gente se casar, perceba que essa resposta desse homem fez ele perguntar, mas por que não? A mulher respondeu, toda afirmação, você nunca vai conseguir me manter, ele perguntou, mas como assim? Como assim? A mulher respondeu, o que eu gasto por dia é o que você ganha por ano, não tem como, sabe, o homem que quer casar comigo, o homem que quer casar comigo tem que ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro, ou seja, muito bem para poder me manter o meu padrão de vida, como é que você poderia, né querido, se envolver seriamente com você? Como é que eu poderia se envolver com você? te faço uma pergunta, olha para a sua vida, olha para a sua vida, olha para a sua realidade, não tem como, sabe? Os nossos mundos são muito bem diferentes, mesmo assim esse homem nunca deixou de amá-la, aquela mulher, mas nunca deixou de pensar nela, depois de alguns anos, cada um seguiu suas vidas, né, seguiu o seu caminho, nunca mais se viram, até que um belo dia, um certo dia, eles se encontravam, né, num certo shopping, e essa mulher estava passando e percebeu que ele tinha, que tinha alguém, né, o chamando, pelo seu nome, e rapidamente a mulher olhou, quando menos esperava, era o rapaz que ela, que era apaixonado por ela, que também havia pedido em casamento, naquela época da adolescência, então, a mulher respondeu, meu Deus, você por aqui, meu Deus, quanto tempo, o rapaz, né, nesta altura de vida, ele já era um homem muito bem feito, ele perguntou, pois é, quanto tempo, mas me diga, você se casou? A mulher falou, mas é claro, né, na verdade, eu me casei, né, muito bem, meu marido é o diretor de uma empresa, e ele é muito importante, tem um cargo muito importante, tem um ótimo salário, mas não é, assim, aquele amor que sinto, né, por ele, mas é um homem que consegue me manter o meu padrão de vida, e você, se casou? Quando ele estava prestes a responder, a mulher e o marido, o marido da mulher, no caso, que estava no banheiro, estava se aproximando, e antes que ele pudesse se apresentar, o seu marido, né, a ele, o seu amigo de infância, disse, o marido da mulher, com uma cara de assustado, e espanto, e disse, chefe, o senhor por aqui? A mulher falou, não entendi, o que que está acontecendo, meu amor? A mulher respondeu, como assim, querido? Meu bem, ele é dono da empresa que eu trabalho. É, é verdade, considerado o gênio da tecnologia, da informação, da atualidade, e olha, querida, que curioso, que curioso, né, meu amor? Ele me confessou, recentemente, que quando era jovem, a garota na qual ele era apaixonado, se recusou a se casar com ele. Veja só, né, por ele ser pobre. Deixa eu te falar uma coisa, ele hoje, em dia, é um dos homens mais ricos do Brasil. Meu Deus, meu bem, eu só queria ver a cara da mulher, hoje em dia, né, se soubesse disso. A mulher abaixou a cabeça, sem saber o que falar, e apenas disse, eu também, meu amor, eu também. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Por isso, nunca queira ser melhor do que ninguém, nesta vida. Não maltrate ninguém, não humilde ninguém, não ignore ninguém. A gente não sabe o dia de amanhã, não temos a bola de cristal para ver o futuro. Podemos sim ter uma quase certeza, depende do seu caminho, que está trilhando. Mas, coisas e percursos da vida podem acontecer. Então, nunca seja superior a ninguém, nunca se sinta a última bolacha do pacote. Porque, nesta vida, a gente nunca sabe o que amanhã nos reserva. Hoje, quem tem, quem está por cima, no caso, quem sabe, amanhã pode estar por baixo. Por isso, respeito as pessoas, principalmente aquelas que gostam de você. E eu venho finalizando esse vídeo, mostrando essa história para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.